Outra coisa que você falou há pouco é a questão do tentar. Muita gente também tem aquele, quem quer não tenta. Isso é muito feio, muito perigoso. Eu sempre falo isso para as pessoas que comentam, falam sobre esse assunto. De novo, pelo motivo de que a gente não sabe o que está dentro. E não dá para brincar com essas coisas. Não é brincar, é ser leviano. E eu queria entender da sua parte, inclusive como vocês foram tratadas, você e sua irmã, com relação à sua mãe. Essa irresponsabilidade de brincar com, faz de tal forma, da próxima vez. É assim, é inconcebível, menos ainda de alguém que está lá na saúde. Mas por incrível que pareça, ainda a gente ouve profissionais que supostamente são da saúde falando esse tipo de coisa. Não, e eu citei essa questão do tentar, porque tem, de certa maneira, até a ver com, ninguém voltou para contar, né? Porque o remédio, de certa maneira, ele é o único que permite com que alguém que tentou, mas não conseguiu porque não foi o suficiente, ou seja, deu tempo de salvar. O que que essas pessoas relatam? Então, na verdade, quando você traz, assim, até você trouxe uma consideração que algumas pessoas se arrependem, né? Porque vamos pensar que todo o ato suicida, então, trazendo o acting out, você imagina que a pessoa está no desespero e quando ela tenta o suicídio, ela efetiva a ação de tentar se matar, ela solta todo aquele estresse e aquela adrenalina tudo, né? Então, assim, uma das coisas que eu falo, por exemplo, quando alguém tenta o suicídio, né? O que mais a família, quando vai levar para o hospital, a família pergunta é, por que que você tentou? Por que a pessoa não está dentro? Porque ela está, assim, ela está num grau de alívio e descarga de energia naquele momento que ela não vai conseguir pensar, né? Então, não é aquele momento que a família, por mais curiosidade, por mais aflita que a família esteja... Preocupação, na verdade. Lógico, mas a pessoa não vai conseguir te responder. Então, eu oriento, inclusive, os profissionais da saúde que recebem a pessoa que tentou e a família, né? Para que oriente, neste momento, a pessoa, ela está, né? Ela teve uma descarga de energia agora, ela não está conseguindo pensar e não vai ser agora que vai ser o momento do tratamento e da ressignificação desse sofrimento, né? Por um outro lado, o que a gente precisa entender é, assim, quando uma pessoa, ela descarrega uma energia, não tiveram algumas ações que você já fez e você falou, puxa vida, eu deveria ter pensado melhor? Com certeza, fala, fala simplesmente uma fala, a gente, acontece isso? Exato, exato. A impulsividade, né? Exatamente por isso que a gente não pode, né? Duvidar daquele que fala, eu quero me matar. Eu realmente trato com muito respeito e com muita consideração, né? Eu não trato de uma forma leviana, eu acho realmente muito problemático esse tipo de abordagem, quem fala não se mata, porque que é só chamar atenção, sabe? Eu não fico questionando e não fico julgando e eu falo, bom, isso que você está me falando é muito sério. Você está me falando que você quer se matar. E aí a pergunta é, o que supostamente você acha que a sua morte te resolveria? Porque se eu entendo que o suicídio é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, existe um sofrimento que ele ainda pode ser colocado no lugar de fala. Isso é importante, porque todos os trabalhos que eu faço de manejo, inclusive, de comportamentos suicidas, é dar espaço de fala. É você entender que assim, não é julgamento, quando você está em dor, né? Não é a solução também. Não é a solução, não é a conclusão do negócio. É assim, olha, você está me falando uma coisa muito séria, séria demais, a ponto de você terminar a sua existência. Eu costumo também trabalhar com as pessoas que trabalham comigo, os meus orientandos, os meus supervisionantes, os meus alunos. Eu falo assim, a gente não convence ninguém a não querer se matar. Mas sabe o que a gente pode fazer? É olhar com uma certa ternura, falando assim, o que está doendo, né? A ponto de você querer se matar, porque isso é muito sério. E aí assim, por enquanto, vamos tentar, agora que você me contou, não pula do barco, vamos tentar encontrar uma solução para aquilo que você acha que é insolúvel, para aquilo que está te machucando, né? Então assim, eu também não vou trabalhar com uma psicologia, né? Com uma positividade prejudicial, né? Tóxica, né? Porque falar, não, porque olha o que você tem, né? Olha tudo. Aquele pai que fala, e a gente fala isso para os nossos filhos, você tem tudo. Não. Hoje em dia, a gente tem uma gama enorme, infelizmente, de jovens que pensam na morte.